ou do CH3 com o grupo OH dele mesmo. Álcool, 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 água. Então, eu vou modular essa interação, para ver se eu consigo reproduzir aqueles valores do excesso. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu disse assim, olha, vamos tomar água e álcool igual, mas vamos dizer que quando eu tenho um grupo CH3, a energia baixa, mas não baixa tanto quanto eu faço essa ligação, que seria a ligação de hidrogênio. Então, sem ligação e energia aqui, com ligação e energia aqui, e com o CH3 alguma coisa no meio. Ou seja, o CH3 não pode ser muito espaçoso. Ele ainda ajuda a atrair água, a atrair álcool, mas não muito espaçoso. Vocês veem que o comportamento do volume de excesso, da entalpia de excesso, é igual ao dos álcools pequenos. Por quê? Porque a interação é uma interação que não é muito repulsiva, ela é pouquinho atrativa. É álcool pequeno e quando eu tenho um líquido iônico hidrofílico. Ou seja, o pedação que está fazendo uma ligação de hidrogênio ou não está fazendo uma ligação de hidrogênio, ele é atrativo, mas é pouco atrativo. Quando eu digo, e está aqui, quando a interação de água é pior, ou seja, a água não quer ficar perto daquele pedaço, ou seja, o álcool prefere estar com o álcool do que a água estar com o álcool. Isso que é de simboliza aqui, ou seja, eu tenho uma interação zero, ou seja, não é repulsiva, mas ainda é atrativa com o álcool. O que acontece é que o volume de excesso ainda vai para baixo, mas a entalpia de excesso vai para cima. Lembra, a entalpia está relacionada com a entropia, ou seja, a mobilidade desse sistema já fica prejudicada com a adição do álcool, porque o álcool vai agregar com o álcool, vai falar uma bolona maior e vai prejudicar a solução em termos entalpicos. Ele ainda empacota mais, porque eu consigo empacotar mais graças ao fato de ter água. Mas quando eu faço o sistema com a água muito repulsiva, como seria um álcool muito grande, ou um líquido iônico hidrofóbico, o que acontece é que o volume de excesso e a entalpia de excesso vão para cima. Ou seja, se eu calibrar, só pelo simples fato de entender a interação do CH3 como uma interação repulsiva para a água, eu consigo explicar por que eu tenho essas variações no volume de excesso e na entalpia de excesso. Então, esse sistema simplinho dá essa ideia para a gente. Mas ele tem esse defeito, que eu tenho que ficar bem numa regiãozinha do diagrama de fase, que não está perto desse monte de linha crítica, ponto crítico, que não tem nada a ver com a água. Então, eu disse, vamos fazer um modelo sem nada dessa simetria, vamos lá para o lado oposto. Entende? Lá era super, super estruturado, agora vamos tirar a estruturação. Para tirar a estruturação, vamos voltar para a água. E aqui eu estou mostrando água interagindo, deixa eu voltar, água interagindo sem, aqui eu tenho ligações, não estou vendo, mas tem verdinho, esse lado está todo mundo ligado com hidrogênio, esse lado sem ligação com esse lado aqui. Então, quando eu faço ligação de hidrogênio, eu abro, quando eu estou sem ligação, é empacoto, que é o que explica a anomalia na densidade. Ah, para um modelo, uma fotografia de um sistema na região de anomalia. Então, de novo, a figura principal é a água com seus tetrâmeros. Eu vou dizer, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que isso é uma bolota, tá? Isso é o meu tetrâmero. Tetrâmero é uma partícula. E vamos integrar a partir da função de distribuição radial dessa interação aqui, e vamos gerar uma interação dessa bolota com a outra bolota. Como se, em todo o tempo, a água tivesse os tetrâmeros fixos, isso não acontece, isso é um exagero, e cada tetrâmero só interagisse com outro tetrâmero. Aí eu pego uma G de R desse modelo completo, escolho uma temperatura, o que já gera em si uma habitariedade, e essa G de R integro com a minha equação integral favorita e gera um potencial. Nota que, com isso, eu joguei fora tetrâmero, ligação de hidrogênio, eu só tenho aquela bolona de tetrâmero que interatua com a outra bolona de tetrâmero, tá? Como é que é o potencial disso? O potencial disso depende, porque depende da G de R que eu tomei, a temperatura da G de R, e depende da equação integral. Mas a característica fundamental é que ele sempre tem duas escalas de interação. Nota que agora não tem mais ligação de hidrogênio, hidrogênio, oxigênio, só tem um bolota na caixa. Essa bolota na caixa vai interagir com duas escalas. Uma escala com ligação e uma sem ligação, e vocês veem que, dependendo da equação que eu pegar, isso aqui vai ser menos ou mais profundo. Eu me preocupei um pouco, porque notem que no integrar eu posso ter colocado o bebê fora com a água do banho, certo? Posso ter perdido tudo no integrar, porque eu tô fazendo uma aproximação de um sistema que é assim, pro sistema que é uma bolota, tá? Então eu resolvi testar todos eles pra ver qual é a aproximação que me dá, lembra os meus dois calibres, anomalia na densidade e anomalia na difusão. E a gente fez isso. Pegamos primeiro aquele molho deluteno, com ligação, sem ligação, e a gente tem anomalia na difusão, que tá expressa aqui, anomalia na densidade, que é essa região, e tá pegando de certo a difusão por fora da densidade. Tem umas outras coisas que tem um segundo ponto crítico, o líquido gás tá aqui, então as coisas estão mais no lugar certo do que no modelo de rede, e aqui tá tudo cristalizado, então eu quero ficar longe dessa região de qualquer jeito, tá? Porque eu não quero cristalização nesse sistema. À medida que eu afundo a interação, a região de anomalia diminui, tá? Muito. Diminui mais. E some quando eu faço essa escala muito profunda. Então eu já entendi que no integrar eu posso estar exagerando tanto essa assimetria que eu joguei fora o bebê com a água do banho, tá? Aí o que a gente fez? A gente sentou, eu queria entender por que que quando eu afundo uma das escalas de interação, eu perco tudo. Então eu sentei em cima de uma densidade, isso que é uma densidade, que atravessa as regiões de anomalia. E fui olhar a GDR. E descobri o que não é. De surpresa, que a GDR, quando eu tenho duas escalas de interação, ela tem dois picos. Um pico próximo, que é a região sem ligação de hidrogênio, e um pico normal, que é com a ligação de hidrogênio, e depois vai com uma GDR de líquido. O interessante é que à medida que eu aumento a temperatura, se pegar um Lenar Jones e eu aumentar a temperatura na função de distribuição de radial, o que vai acontecer? As partículas vão sair da primeira escala e vão ir para as outras escalas, distribuindo para todas as escalas, tá? Mas nesse caso, acontece uma coisa bizarra. As partículas saem dessa escala e vêm para essa escala. Porque quando eu aqueço o sistema, eu começo a romper ligações de hidrogênio e eu vou ter partículas vindo para cá. E eu digo, nossa, essa é a assinatura desse potencial vagabundo de duas escalas, estericamente simétrico, ter as anomalias da água. Quando eu vou aprofundando o potencial, vocês veem que chega uma situação que não há mais essa transferência. E não há mais essa transferência porque essa escala aqui ficou tão profunda que as partículas simplesmente vão para lá e ficam. Não tem essa promiscuidade de uma escala para outra. Então, a assinatura da anomalia é essa promiscuidade de faz ligação, aquece, rompe ligação, mas aí eu já vou fazer de novo. Essa promiscuidade é fundamental para ter um modelo efetivo. Ou seja, é a competição promíscua que leva a eu ter um modelo baratinho, que nem esse, que reproduz as anomalias da água. Aprendido isso, resolvi fazer agora o meu modelo para o álcool. Então, como é que a gente fez? A gente fez, agora essa é a minha água, lembra, é uma bolinha com duas escalas de interação. Aqui uma escala, já estou pegando a escala pequena, porque eu sei que a escala, quando o ombrinho é pequeno, reproduz as anomalias da água. E aí, o álcool vai ter uma escala que faz a ligação de hidrogênio e uma escala que não faz a ligação de hidrogênio. E essa escala eu vou permitir ficar grande. Essa bolota, como eu vou fazer agora o dinâmico molecular, vai ser mais fácil fazer isso, eu vou permitir ser um CH3, dois CH3, ou ser um líquido iônico, vou permitir ela crescer. Vou permitir ela crescer e vou ver o que acontece quando ela cresce. E as outras interações eu faço WCA. Aqui tem os WCA, que são esse com esse, esse com esse, são WCA. Bem, o que a gente descobriu? Aqui a gente queria focar naquele aumento da TMD. Por quê? Porque o aumento da TMD ficava maiorzinho quando o álcool era maior, lembra? Então, a gente queria aumentar, olhar esse aumento da TMD. O aumento da TMD aqui é para o sistema gordinho e aqui para o magrinho. E nota que ele aparece para diferentes, eu tenho que aumentar a pressão do sistema, é o que eu chamo de homo nuclear, quando as duas bolotas são iguais, tipo se eu misturar água com metanol ou etanol, e aqui é se eu misturar com terbutanol. Vocês veem que ele é mais proeminente, por uma fração muito baixa, exatamente como acontecia com o delta de TMD, quando eu aumento esse gordinho. Ah, então, consegui mostrar isso. Só o que deu, aqui a gente está mostrando o volume de excesso, que vai variar se eu tenho o sistema com ou sem, homo nuclear ou heteronuclear. O único lugar que a gente não foi muito bem sucedido é no calor específico de excesso, porque o calor específico de excesso varia muito nesse modelo, por ser muito simplificado. Na verdade, o calor específico de excesso, eu não estou muito deprimida pelo nosso modelo simplinho não ter dado certo, porque nenhum modelo atomístico rígido dá certo. Ah, nenhum modelo atomístico rígido ou mesmo modelos um pouquinho polarizáveis conseguem capturar isso. Ah, então, para capturar isso, nós vamos ter que, é a picture que a gente tem na nossa cabeça, a gente vai ter que fazer alguma coisa que quando eu coloco um pouquinho de álcool, ele consegue clusterizar a água em volta e com isso estruturar mais. Para fazer isso, os modelos atomísticos são rígidos demais, porque eles não conseguem acomodar eu ter na vizinhança algum outro objeto que não seja uma outra água para eu fazer a ligação de hidrogênio. Então, atualmente, o que a gente está fazendo é desenvolvendo um modelo flexível para a água e que dê a constante dielétrica correta. Por que eu estou falando a constante dielétrica correta? Porque nenhum modelo atomístico de água, e por isso a gente fica trocando os modelos atomísticos na superfície de coisas, ele dá a constante dielétrica certa da água. Então, a gente tem que parar tudo, desenvolver um modelo, primeiro atomístico de água que desce a constante dielétrica e depois desenvolver o flexível. E por que eu vou precisar do flexível? Porque tem um segundo problema que eu não vou falar aqui em detalhe, mas que tem que preocupar vocês abundantemente. de dar um documento que tem que省 de estar juntos. Sobre o volume Obrigado.